Se Namorando E deixando as outras pra depois Saia escondido, farria, vai em segredo Agora ela terminou, vou pra balada sem medo Se eu já tinha contatinho, multiplica por dois Tô pegando duas por dia e deixando as outras pra depois Agora a pista tá livre e ninguém me atrapalha Se achava que eu era loucavo, você não viu nada Se Namorando eu não prestava, imagina eu solteiro Agora eu pego mesmo Se Namorando eu não prestava, imagina eu solteiro Agora eu pego mesmo Se Namorando eu não prestava, imagina eu solteiro Agora eu pego mesmo Se Namorando eu não prestava, imagina eu solteiro Agora eu pego mesmo Agora Eu já saia escondido, já farria, vai em segredo Agora ela terminou, vou pra balada sem medo Se eu já tinha contatinho, multiplica por dois Tô pegando duas por dia e deixando as outras pra depois Tô pegando duas por dia e deixando as outras pra depois Tô pegando duas por dia e deixando as outras pra depois Tô pegando duas por dia e deixando as outras pra depois Se Namorando eu não prestava, imagina eu solteiro Agora eu pego mesmo Se Namorando eu não prestava, imagina eu solteiro Agora eu pego mesmo Agora eu pego Se Namorando eu não prestava, imagina eu solteiro Agora eu pego mesmo Agora eu pego mesmo É bom demais É bom demais É bom demais EWS Tem que respeitar